Música Atrás da porta é um osso tiros, atrás da janela é um osso grigoso Estamos virados no submundo Estamos virados no submundo Estamos virados no submundo Estamos virados no submundo Subir mundo da doença Subir mundo da desgraça Subir mundo do terror Subir mundo do terror Música Você trabalha o dia inteiro Você está muito cansado Você mostra a sua doença Descarrega contra o estado A melhor forma de conter Satisfende os exaltados Despeça com violência Vem correndo pra todos os lados Música Estamos virados no submundo Estamos virados no submundo Estamos virados no submundo Estamos virados no submundo Subir mundo da doença Subir mundo da desgraça Subir mundo do terror Subir mundo do terror Música 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 Estamos virados no submundo Estamos virados no submundo Estamos virados no submundo Estamos virados no submundo Subir mundo da doença Subir mundo da desgraça Subir mundo do terror 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 Su-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Legenda por Sônia Ruberti